Eu sei qual é o meu lugar, isso é o mais importante Eu sei que eu sou a cama que você procura depois das suas brigas Deixa tudo como tá, que eu fico com o papel de amante Não quero compromisso, é tão bom nossa amizade colorida Volta lá e faz as pazes com ele e vamos viver a vida Se der saudade me liga Deixa ele com a parte ruim, que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu estresse e eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim, que eu fico com a parte boa Eu não quero ser o oficial, a você é a segunda pessoa Eu sei qual é o meu lugar, isso é o mais importante Eu sei que eu sou a cama que você procura depois das suas brigas Deixa tudo como tá, que eu fico com o papel de amante Não quero compromisso, é tão bom nossa amizade colorida Volta lá e faz as pazes com ele e vamos viver a vida Se der saudade me liga Deixa ele com a parte ruim, que eu fico com a parte boa E eu fico com a parte boa E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim, que eu fico com a parte boa Eu não quero ser o oficial, a você é a segunda pessoa Deixa ele com a parte ruim, que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu estresse, que eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim, que eu fico com a parte boa Eu não quero ser o oficial, a você é a segunda pessoa Ei, saudade! Sucesso, Alto Lima! TV Arte do Curio, gravando tudo ao vivo Se inscreva aí no canal, hein! Vem! Tem mais um pra você, pra quem tá apaixonado Sucesso, Alto Lima!